Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje mano, um videozinho diferenciado pra vocês, por quê? Porque o Mix tá de volta, vocês não leram errado aí no título e nem na thumbnail. Eu entrei nesse teste aí, eu tava, confesso que meio que um pé atrás, porque pô, Mix em 2021 seria meio que muito improvável. Só que quando eu entrei, tipo, já tava tendo jogo e já tava quase passando outra linha pra formar mais times ainda e tipo, eu fui o último a entrar. Então assim, nessa partida aí, tipo, eu perdi, tá? Mas vocês vão ver que tipo, o Mix, pra quem não conhece, é como se fosse um X5. Só que é como se fosse um X5, meio que com o pessoal jogando sério. Digamos que é uma ranked aí, WAGL, tá? Só que o que aconteceu nesse vídeo em específico? Cara, o meu time tava com muita dificuldade em entender minha comunicação e assim, vocês vão ver muitos e muitos e muitos erros nessa partida e eu vou tá postando ela porque eu acho que tipo, muitos dos erros que acontecer aí e vocês verem, mas dá pra vocês tipo, ter uma noçãozinha a mais de jogo que provavelmente possa ser que tenha gente aí que cometeu esse mesmo erro, esses mesmos enganos, não ter às vezes entendido uma comunicação, algo do tipo e tá aprendendo. E o Mix é literalmente pra isso, só pra passar tempo e tudo mais, você jogar, fazer algo diferente do que só ficar no DM, ranqueada. E também o Q. Quando você ganha um Mix, por quem não sabe, você recebe uma medalha lá no TS. E conforme isso, você vai ganhando várias, várias, várias medalhas. Enfim, o TS dos caras vão tá aí na descrição, tá? É isso, espero que vocês curtam o vídeo. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você não for inscrito. Então vai lá, dá uma conferida, dá uma jogatina lá, beleza? Valeu, falou e até mais. Nossa, como você pegou esse elo tão alto. Pô, meu querido, é claro que foi com ela o job do Pãozinho. Dá uma conferida aqui na tabela de preços. Carambola, já vou garantir o meu. Yuppie! Hehehe, meu queridão, faça como o nosso amigo também. Acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais. Acabou. Microfone activated. Quem manda aqui sou eu. Olá. Cês lá. Não, não dá a sala, não dá a sala. Fase alfa. Fase alfa. Tá pro taca aí, tá pro taca aí, tá recuando pro taca. Fire in the hall. A bala tá na minha serra também. Vou dar. Boa. Backshot. Boa. Tem bonda. Ataco isso. Tô quase tá aqui. Emissão nada. Emissão cumprida. Tem um salão. Tem um galhão no meio aqui, hein? Tem, né? Passou um fundo B, passou um fundo B, eu dei fundo B. Passou um fundo B aqui, mano. Seguindo andar, eu vou andar. Seguindo andar e embaixo aqui. Embaixo, embaixo, armário, 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 armário. Armário. Emissão nada. Emissão cumprida. Tem um salão. Tem um salto, mais um. Tá, tá. Tava rushando aqui. Flash! Ruxou a sala. Ruxou a sala, fundo B já. Fundo B já. Mira me... Deixa que eu mire me af, velho. Dá o fundo B aqui, ó. Fidão. 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 Tá, fundo B é um avançado já. Tem no armário. Tô no armário. Tô mesmo. Armário. Armário ainda. Matou o armário. Seu Ader, seu Ader. Seu Ader. Seu Ader. Seu Ader. Seu Ader. Seu Ader. Vem pra nós comigo. Vem pra nós comigo, Costa. Ignora ele, hein. A bomba foi ativada. Cara, esse spray aqui pode? Tira um print aí, caso não possa sair. Tá pra ir. Tá uma bomba na base Alpha. Tô descendo, tô descendo. Desce, 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 desce. Tá trocando lá. Boa. Boa. A bomba foi desativada. Ah, vamos ataca, vamos ataca aqui. Puxei a cara. Tô olhando para o B, não. Vamos ataca com vocês. É, tiramos tudo para o braço. Granada! Que massa. Tá tudo pra essa, mano. Tá pra pressa, mano. Tá do B, tá do B. Volta aí. Não, tem taco fora. Taco fora tem. Tem grade aqui, tem grade aqui. Taco fora tem aqui. Ó, tá do B, tá do B. Tá me pegando aí. Eu tô maratado, eu acho. Tô esperando o cara abrir. Olha o tubo. Ele voltou, ele voltou. É B, é B, é B. Ful B, ful B. Tacou aí, pô. Ah, caralho. Ele foi tubo então, mano. Ele foi tubo então. Não teve como ele ter ruxado o taco. Ó, tubo desceu, morreu. Bomba na base bravo. Dá o pé tubo para alguém aí rápido, mano. Tenta marcando o taco. Aperta o B, você tá na janela não. Eu tô barruxando rápido. É, subi. Granada! User left in the middle. Inside. Um sala. Passou um fone do B, passou um fone do B aqui. Flash! Passou um fone do B para estar segundo andar já, cara. Peguei tudo. Mano, passou um fone do B, velho. Passou um fone do B, dando bomb, morreu o bomb. Tem um cara MF, cara. Eu tirei 30 do MF. Tirei 30 do MF. Esse V era aí, tu menos 30. Grade 1, grade 1 já. Boa, esse daí tu menos 30. Janela, 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 janela. Missão nada. Emissão cumprida. Taco, muito taco. Pô, nada assalado, nada assalado. Pua, 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 pua. Assim, assim. Taco, taco almoçando. Fire in the hole. Toma cuidado do tubula de novo, mano. Toma cuidado do tubula de novo. Mais um taco. Porra, trava não, velho. Caralho. Taco, 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 taco. Muito smoke, mano. Não tô vendo. A bomba foi ativada. Os três no bolo. Deve ter canto aí, o Gordão. Flash! Vai, 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 desce. Banguei. Flash, ganhei! Granada! Alguém eliminado. Caralho, não foi do spray, cara. Agora me dá, meu tio. Vinda. Opo. A bomba foi desativada. Vai, 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 vai. Segundo andar, segundo andar, segundo andar. Segundo andar ainda. Segundo andar foi... Segundo andar ainda. Derrota. Blacklist venceu. Tala um. Fumaça! Dois. Tem um saldo. Tem mais saldo. Segundo andar, segundo andar. Segundo andar. O ar voltou tá. Flash! Caminhado aqui, meu irmão. Ó, esse voltou tá com esse, ô. Vai, vai, vem aí, eu acho. Cadê a MF? Seu carro tá com ele? Granada! Emissão cumprida! Granada! Tenta matar uma praça aqui, mano. Já já eu volto fundo B. Olha o fundo B aí. Vou embora, vou embora, vou embora. É o fundo B. Fumaça! Fumaça! Tô olhando o taco, tô olhando o taco. O fundo B passou, vira. Taco voltou, taco voltou, taco voltou. O fundo B passou. O fundo B dois. O fundo B caiu aí. O fundo B caiu. O fundo B caiu. O fundo B caiu. Tá no armário já. O moleque tá... Tá travado, mano. Segundo andar, um. Armazém de pôr. Armazém avançou B. Jonathan, Jonathan 1. Jonathan aí dentro do quadrado já, velho. Putz, pô. Vindo de taco. Voltou um taco, o outro passou pro B. Derrota. Tinha que ter que ficar de janela, velho. Não pode descer a 2A direto, não, mano. Pode dar back hop do B. Já morreu o taco, pô. Não pode descer a 2A direto. Ah, lagou meu jogo aqui, velho. Tô atrasado, velho. Vai dar back, vai dar back. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Eu brudou aqui. Entrei que os ganhos. 3A. Não, mano. Ua-ha. Vamos B, vamos B, vamos B, vamos B. Ixi, não vai dar não, velho. Bora, bora jogar, vamos B. Deixa o MF não, velho. Bora, vamos jogar. Bora, dá pra explicar o que vocês falam, ou vocês passam na cal aí. Taco um. Ó, quem tá na escada da praça aqui, mano? Marca o avanço A aqui pra mim. MF, MF, MF. Marca o avanço A, velho. Falei, mano. Falei, cara. Mano, tirei 80 dele, velho. Ainda pediu pra marcar, velho. Janelão, cara. Janelão. Tenta entrar esse... Esse B aí. Manda B. Ah, o cara aí, mano. Pessoa. Pessoa, pode ganhar. Dá pra voltar? Ah, 87, mano. Perdemos. Do fundo de betão, hein? Pocas? Faz granada ali atrás, mano. Toma essa granada aí. Lá abriu, lá abriu. Morreu. Peraí, mano. Faz um, aqui. MF1, MF1, mano. 58, mano. 58, mano. Doar pode ter rushado, doar pode ter rushado. O cara, MF com o meu, cara. MF com o meu, MF com o meu. Cara, alguém fica ataca aqui comigo, só marca o cara que avançar, mano. Por favor. Eu vou tentar trabalhar ataca aqui, mano. Ficam comigo, ataca aqui, velho. Acabou. Peguei tudo, hein? Faz o ar. Vai pegar o ar. Caralho, velho. Eu pedi pra marcar o avanço do taco, cara. O avanço do ar, mano. Matei o ar já, velho. Matei o ar. Tem janelão. Matei janela. Tem um grade agora. Um grade agora. Eu estava a grade, eu acho, cara. O que? Vai nós, vai nós. Mano, quando eu falar pra marcar o avanço, é do cara que rushou a, viado. Não precisa dar cara taco, mano. Se eu estou de AWP, eu vou tentar matar. É sério. Pode estar falando aqui de novo. Vamos aqui. Flash! Olha só o taco que eu acho, hein. Taco, 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 tá lento. Taco. Vou pegar um aí, que a gente vai pescar um. A gente vê o que a gente faz. Mano, marca o avanço do ar, cara. O cara rushou de novo, mano. Por favor, galera. Não tem como eu pescar taco, eu fico assim, mano. Eu estou miado. Se eu não tira, eu morro. Todo round eu tenho que falar a mesma coisa, é foda. Marquei MS lá. O cara toda hora do ar sobe a escada ali, cara. Não adianta eu ficar taco, mano. Realizei. Quadrado. Ai, MS, MS. Puxou o MS. Janela 1. Janela 1. Caralho, cara. Eu estou largando, mano. Você não pula aqui, hein. Praça. Carrinho na praça. Carrinho na praça. Carrinho na praça. Não. Espiral. 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 Ah, vai. Tentando as janelas 2A, tem 2A, tem 2A Tem 2A, tem 2A Tem 2A, tem 2A Ruxa o ataco aqui, mano Ruxa o ataco aqui Janela 1, cara Janela e grade, janela e grade Ai que raiva Eu errei um bunny hop, velho Saco Grade, 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 grade agora Só grade agora Ajuda a grade, mano Caralho Cara, esse cara tá marcando 2A, mano Trabalho B, essa menina aí tá no B O cara do B marca onde? Aqui no fundo B, velho Ele tá marcando a 4 caixas aqui, essa menina aí, ó Aí Tom, mano, é só matar o cara Mata o cara aí, velho Chamei atenção Truma essa granada aí Tô muito cego, velho Tô muito cego aqui, velho Ajuda o cara no fundo B, velho Ajuda o cara no fundo B Ruxa o fundo B logo Ruxa, ruxa, ruxa Mais um posto, mais um posto Grade, grade 1, grade 1 Grade, grade 1 Tem grade, grade, grade último Grade, grade, grade Ele tá de up, ele tá de up Tá marcando os dois no mesmo lugar, cara Cara, esses dois vai se travar aí, cara Quadrado, quadrado Come ele, come ele, come ele, come ele Mano, vocês tão vendo que o cara do fundo B faz a mesma coisa? É só fazer granada 4 caixas, cara Não tô entendendo vocês aqui não já Faz granada 4 caixas ali, mano Essa mina não vai ficar aí não O ranal é assim, né, cara Toma essa granada aí Acabando aí Eu acho que vou chassar, eu acho que vou chassar, velho Olha a costa aí Ganha no bomb, ganha no bomb Porra, aí? Ganha no bomb Ganha no bomb Ganha long tem dois E tem só no bomb Caralho, só fica um bomb Por três vezes, do céu Muchou, muchou Mano, aqui Cala na cadeira Vai ter fogo Jogo lagu, mano Sol影 Pode, pode.. Vai ter fogo E foi É kind De behavioral Vai ter fogo 좀 E Se inscrever